Volta aí, tá vendo? Atenção você que tem vídeo, televisão, o que mais? Ajuda na GB, aparelho de som, tem tudo aqui, lava a louça, unidade zero, fica na frente do Lisboa, 386, fone 217-8962, vocês vão abrir domingo? Exatamente. Aceita cartão de crédito? Cartão de crédito, duas vezes, três pagamentos. Você faz qualquer negócio, vamos mostrar o que eles têm. Começando aqui, me diz a marca desse suporte. Suporte Multivisão. Suporte Multivisão, dá uma olhada, é o suporte de TV, suporte para vídeo, tá? E a cestinha com as fitas, qual o preço? R$ 1,490. R$ 1,490, R$ 1.490 cruzeiros, agora desce aqui, Jorge, vem cá, vem cá. Você que quer suporte não de parede ou de rodinha, esse aqui também é legal, ó, para TV, vídeo e a cestinha com fitas. Qual o preço aqui da unidade zero? Apenas R$ 2,890. Só R$ 2.890, tá bom, hein, gente? Você quer uma fita de vídeo, ó, precinho legal, qual o preço que você faz? R$ 390. R$ 390, catapumba! Agora aqui, ó, essa antena Plasmatic, VHF, UHF FM também, né? Exatamente. Qual o preço? R$ 1.200. R$ 1.200. E um lance que eu achei legalzão, dá uma olhada aqui, ó, quer ver? Isso aqui é um protetor de borracha para controle remoto, né? Você põe o seu controle remoto para TV e vídeo, e aí quando chega aquela criancinha, você fala, não, não pega, não pega, que tá... Detona ela no chão, deixa eu pegar. Não quebra, falou? Não quebra, falou? Qual o preço? R$ 490. 490 cruzeiros, leve, você vai ter menos prejuízo, tá legal? Eu volto já. Não quebra mesmo, hein, rapaz? Tô legal esse negócio, não quebra.